Música Levanta, 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 levanta E o porquinho já caiu na lua E o porquinho já caiu na lua E vai na fase em dia A CIDADE NO BRASIL 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 E o porquinho já caiu mal E o porquinho já caiu mal Na fazer e que Na fazer e que Na fazer e que Na fazer e que Lá Lá Lá